Fala pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do Youtube Pessoal hoje eu venho contar novamente a história de um preto velho Como algum tempo atrás eu contei a história de pai José E na história de pai José eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo Tem uma passagem muito forte de pai Cipriano, do nosso querido preto velho pai Cipriano E nada mais justo do que eu contar a história deste preto velho também aqui pra vocês, tá certo? Então, pra que a história não se alongue, vamos lá para o vídeo de hoje Ah, lembrando gente, se inscrevam no canal, tá ok? Se inscrevam Então, vamos lá para o vídeo de hoje Então, né, lá pelos meados do século XVIII, né, existiu um negro Que foi escravizado pelos senhores brancos Que era conhecido pelo nome de Cipriano O bruxo da senzala do sul, né Cipriano foi escravizado na idade, quando era novo ainda Trabalhou nas roças de café, cana de açúcar e trigo de sol A sol por longos e longos anos Contudo, né, à noite na senzala Ele se empenhava com os mais velhos Em aprender as magias, benzeduras e todas as coisas místicas Com todos os negros mais velhos Que eram, né, cada um especialista em determinada coisa desse gênero E Cipriano, né, por ser extremamente dedicado ao que fazia Se pegou em todas as formas de magia e benzeduras Aprendia um pouco com cada um dos seus mestres negros E foi assim que se tornou um grande benzedor e entendedor de magias africanas Fazendo delas um ponto positivo para auxiliar A todos que delas necessitavam E que ali procuravam ajudar com toda dedicação e carinho Por esse motivo, né Cipriano ficou conhecido por toda a região Como o negro que retirava espíritos sem luz Que curava com suas magias Que acalmavam as dores com suas benzeduras Além de ser um dos mais entendidos sobre ervas e suas benevolências Nos dias de hoje, pessoal Cipriano se apresenta como entidade de luz nos terreiros de Umbanda Onde trabalha na linha das almas Sendo um preto velho muito solicitado pela sua atuação Dentro do encaminhamento de obsessores e quebra de magia negra Isso mesmo Ó, ele quando chega ao terreiro, né Muitas pessoas parecem termer por saber quem ele é E o que ele representa na Umbanda Muitos assemelham esse preto velho com um bruxo, certo Ou o senhor da cruz Cruz que é essa utilizada pelos senhores da alta magia Um bruxo, quem não sabe, é o bruxo Cipriano Mas, pai Cipriano é apenas uma bela entidade de luz Que foi abençoado por Deus Pai Oxalai e todos os orixás Para poder retornar como entidade para auxiliar as necessidades E é claro, a caminho do bem Uma característica desse preto velho, gente, né É chegar nos terreiros de Umbanda de joelhos Ou arrastando uma das pernas Ou mesmo as duas E isso tem um motivo Que faz parte de sua história na vida terrena Ainda como escravo, no caso Agora, como foi dito, gente, né Nos meados do século XVIII Cipriano era um negro escravizado Mas extremamente respeitado Essa forma não só trazia respeito para Cipriano Mas também trazia o carinho de seus irmãos negros Pois todos sabiam que, além de fama de bruxo Ele tinha outra fama De sempre fazer o possível E o impossível para auxiliar Alguém que necessitava de sua ajuda Sendo nas magias venceduras simples Como nas mais altas magias Que por mais complicada e difícil de ser realizada Se fosse para curar Sanar Sanar qualquer tipo de ferimento Retirar obsessores Ou qualquer coisa que necessitava da sua ajuda Ele o faria Sem temer obstáculo algum Dentro desse pensamento Certa vez ele foi solicitado pelos pais De uma criança negra Que se esvairia em sangue Numa hemorragia sem motivo físico Os seus pais, né Desesperados Sem condição de procurar ajuda Como sanar aquela hemorragia de seu pequeno filho Pois ao pedirem desesperadamente A ajuda das feituras Foram ameaçados de ser levados ao tronco Diante do fato, né Gravisco Um dos negros se lembrou Das bruxarias e bezeduras Que Cipriano fazia E ao falar aos pais da criança Foram imediatamente pedir ajuda ao negro Cipriano Foi até a criança, né Que nesse momento já estava com a respiração pesada Olhos cerrados E perdendo sangue Entre olhos, ouvido, nariz Cipriano com galhos de arruda Guiné e beijuim Fez uma bezedura Fazendo com que a respiração da criança Se acalmasse E assim ele colocou as mãos Abertas no peito do menino Fechou os olhos, né Como se examinasse uma criança espiritualmente Após alguns minutos É um trânsito profundo Cipriano é jogado ao chão Por uma força descomunal Que vinha do corpo da criança Essa força invisível Faz com que Cipriano acordasse do transe Não deixando com que ele terminasse O tratamento espiritual sobre o menino Novamente Pessoal Ele tenta E novamente acontece a mesma coisa E nessa segunda tentativa Ele presente que ali existe muito mais Que uma força Que não aceita que ele tentasse curar a criança Mas algo demoníaco Que o obsediava o menino Tentando tomar conta de seu próprio espírito Ao ponto de induzi-lo Que a sua alma o seguisse da escuridão Que seguisse para a escuridão Ao sentir que a maleza do menino Nego Não era apenas um mal físico Cipriano se fechou em oração Junto ao Paulo Xalá e aos orixás Nos quais eles tinham muita fé Dali Ele tem uma visão das ervas Que deveria utilizar para um banho Que deveria Que levaria Aquela força do mal Para longe do menino E assim Poderia com sua besedura e magia Fazer com que ele tivesse êxito Cipriano diz aos presentes Que ficassem em oração Pois ele teria que ir Às matas fechadas Em um local único Para apanhar as ervas E assim dar continuidade No seu tratamento Cipriano se embranhou Para as matas Seguindo o caminho Que ele foi indicado Por meio da sua visão Cada vez mais distante Da fazenda Na qual estava a criança Cipriano Via a mata se fechando Cada vez mais Chegando ao ponto De certos lugares Ele ter que passar Totalmente abaixado Enfim Ele encontra o local Indicado pelas suas visões Todas as ervas necessárias Para fazer o banho Chás e beseduras Para salvar a criança Ele encontra Após recolher Pessoal Todas as ervas Que necessitava Cipriano tenta se apressar Para chegar logo E para salvar a vida Da criança E ao se embrenhar Na mata novamente Ele sente que estava Sendo observado E logo em seguida Consegue ver por quem Um enorme vulto negro Rodeado de menores vultos Da mesma negritude Começam a ficar ao seu redor Tentando fazer com que Cipriano perdesse O rumo do caminho De retorno Como ele se fixou No caminho Sem se deixar Assim induzido Pelos maléficos vultos Continua caminhar Deixando assim O grande vulto negro Com mais ódio ainda O grande vulto negro Passa novamente Por Cipriano Fazendo menção De ataque E como novamente Cipriano não se deixou Baler O vulto maior negro Reúne os demais Comandados Do mal Tentando novamente Tormentá-lo E enquanto os menores vultos Vinham de todos os lados Para cima de Cipriano O vulto maior Segue Até um covil de cobras Fazendo com que As mais venenosas Das serpentes Ficassem em posição de bote Para atacar o negro E assim aconteceu Cipriano foi atacado Pela venenosa serpente Um ataque rápido E certeiro Em suas pernas Em sua perna esquerda Fazendo com que Ele caísse Já delirando De tanta dor Por isso O motivo dele Vinha mancando Nesse instante Cipriano se lembra Do pequeno menino Que era tomado Pelos espíritos do mal E ele fechou De oração Pedindo aos orixás Forças Para conseguir chegar Até o seu objetivo Com sua fé grandiosa Juntamente Com uma vontade Descomunal Cipriano busca forças E olhando ao redor Nota que já não está Mais sendo ameaçado Pelos vultos Isso mesmo Cada vez mais cansado Com dores terríveis Já não sentindo Suas pernas Uma pelo veneno Da serpente E outra pelo esforço Extremo de levar O seu corpo adiante Ele olha para o céu Por misericórdia Com olhos lacrimejados Busca sua fé Novamente E começa a seguir O seu caminho de volta E nesse momento Uma luz muito forte Aparece diante Seus olhos E dessa luz Vão a voz Forte Mas serena Que ele dizia Cipriano Você tem nas mãos As ervas necessárias Para acalentar Sua dor física Essas ervas Podem curar Sua perna ferida Envenenada Pela serpente do mal Basta pegar todas E numa sequência Esfregar Uma A uma A uma No local da picada Porém Terá que usar Todas as ervas Que tem em mãos Neste momento Sabendo disso Você não terá Como salvar O corpo físico Da criança Da morte E consequentemente Também não terá Como salvar O espírito Desse menino Da escuridão Na qual Ele está sendo Levado pelos espíritos Sem luz Questão Nessa constante Busca Por esse menino Por ele ser Um espírito Puro e iluminado Que virá no futuro Ser um grande Aliado do bem Contra os obsessores No caso No caso Era o nosso querido Preto velho Pai José Esse menino Você tem que usar Seu livre Arbítrio Neste momento Poderá usar As ervas Para se curar Ou poderá Arriscar sua vida E seguir em frente Para salvar a vida E a alma Do menino Você poderia se curar E retornar Em busca De mais ervas No caminho Mas contudo Não teria tempo Hábil Para retornar A tempo De salvar A vida da criança Ao fim Dessas palavras A luz desapareceu Da mesma maneira Que apareceu Cipriano Cerra os olhos E os abre lentamente Olhando seu Embornal com as ervas Olha também Para suas pernas A esquerda Já com um grande edema E a direita Com feridas abertas Por estar sendo Arrastado Pelo terreno Tão danificado Cipriano Fecha novamente Os olhos Faz uma oração E segue seu caminho Durante longo tempo Ele se rastejou Até que deparou Com a pequena trilha Que ligava a mata A fazenda Que para ele Foi um alívio E uma vitória Conseguiu chegar Até a fazenda E lá Foi auxiliado Pelos seus irmãos Negros Até a senzala Onde estava a criança Chegando diante Do menino Cipriano Rapidamente Se pôs As suas orações Suas benzeduras E usou As ervas Com chás Com pressas Quando Cipriano Se aproximou Do menino Colocando sua mão Em seu peito Para dar continuidade A limpeza Dos obsessores O grande vulto negro Visto na mata Apareceu diante dele Mas já sem forças E foi conduzido Para longe Dali E do menino Para sempre A criança Se recuperou rápido Deixando seus pais Eternamente agradecidos A São Cipriano Ele porém Após controlar o veneno Que agia maleficamente Em seu corpo Ficou com as pernas Sem movimento A esquerda Pela picada Da serpente E a direita Pelo esforço extremo Que foi obrigado A fazer Até chegar A fazenda Pai Cipriano Pessoal Desencarnou Com mais de 80 anos E no dia De seu desencarno Ele sabendo Que estava chegando Seu momento De partir Da vida terrena Pediu aos negros Que se reunissem Em sua volta E juntos Fizessem orações Aos orixás Para que O recebessem De braços abertos No local Que pai Cipriano Chamava de Paraíso dos bruxos Isso mesmo Ao fazerem O que ele desejava Pai Cipriano Desencarnou Nos braços Do menino negro Que nessa época Já era um homem feito Que ele salvou Da morte E das garras De obsessores Da escuridão Esse menino cresceu Com um respeito Grandioso Para o pai Cipriano Tanto ele seguiu Os passos De seu mestre E com ele Aprendeu Todas as bezeduras Mandigas E o domínio Das ervas Sendo Para curas físicas Ou espirituais E que mais tarde Também Como seu mestre Viraria uma entidade De luz Trabalhadora Da Umbanda E levaria o nome De quem? Pai José Que é a história Que eu contei Aqui há um tempo atrás Tá certo? Então pessoal Essa foi a história Do nosso querido Preto velho Pai Cipriano Certo? Espero que vocês Tenham gostado Da história Não esqueçam De se inscrever No canal Deixa seu like Isso é muito importante E é isso aí pessoal Até o próximo vídeo E axé a todos Tchau Tchau E aí